Bom dia a todos novamente, dando prosseguimento aqui às audiências públicas. Teremos agora a audiência da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, referente os PLs 2971, 3189, 3190, da LOA 2020, alteração do PPA 2018-2021, ano-base 2020 e alteração da LDO 2020. Eu gostaria de chamar aqui agora o senhor Paulo Carvalho, Secretário de Transporte e Mobilidade o senhor Roberto Trota, Diretor do Departamento Administrativo Financeiro, o senhor Rafael Lavras, Chefe de Divisão de Compras e Contratos, bem como o senhor Evandro Bodóia Araújo, agente orçamentário. Novamente, eu gostaria de informar, eu vou passar a partir desse momento, como tem aumentado a quantidade de pessoas, as perguntas dos vereadores em cinco minutos e dos assessores e munícipes em dois minutos. Então, passo agora a palavra para o senhor secretário, senhor Paulo Carvalho, para a sua apresentação. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui na Câmara de novo, essa casa que eu considero minha também, prazer estar aqui com os vereadores e hoje para estar fazendo essa apresentação da Secretaria de Transporte. Nós temos aí as receitas nossas do que provém em convênios, tesouro e multas de trânsito e as demais receitas. Então, se vocês observarem, nós usamos metade, quase metade, um pouquinho mais da metade das nossas receitas, de dinheiro do tesouro e o resto de receitas diversas. As fontes de receita nossas provém de multas de trânsito e de convênios. Então, gente, da parte do dinheiro do tesouro, 22 milhões é para folhas de pagamento e 48 milhões que nós recebemos, é para pagar o subsídio de transporte. Esse é o dinheiro do tesouro que nós recebemos. Não sei se vocês observarem, é só para pagamento e para o subsídio de transporte. As outras despesas que nós temos, provenientes de multas de trânsito, são as receitas em que nós podemos fazer investimento na cidade, como o trevo lá de bom sucesso, educação para trânsito, a própria sede operacional nossa, onde nós temos as nossas despesas, corredor de ônibus, enfim, todas as outras adequações diárias que temos que fazer, fazemos a parte de multas, da arrecadação com multas. A despesa de outras origens, onde nós conseguimos comprar abrigo de ônibus, manutenção de predial nossa e também uma parte que vai para o subsídio de transporte. Se vocês notarem, esse ano, nós estamos com subsídio em dia, inclusive de 2017 para cá, todos os subsídios pagos. Aí, se vocês quiserem falar comigo, tem um contato telefônico. Então, isso aí é à disposição de vocês, se tiver alguma dúvida, ou corresponder alguma pergunta, vereadores, assessores, estamos à disposição. Bom, eu gostaria de passar a palavra aos vereadores, quem tiver alguma pergunta, fale agora ao cálice. Olha os abrigo, as lombadas, ninguém tem pergunta nenhuma. O pastor, por favor, vereador, pastor João Barbosa. Senhor presidente, mais uma vez, cumprimentá-lo pela condição dos trabalhos. Secretário Paulo Carvalho. Esse nome é bom, hein? Paulo Carvalho. Não tem nada a ver, tinha que ser careca, né, bom? Aí tem, você não é careca, nem tem bigode. E a sua equipe maravilhosa, os técnicos, Tota, nosso irmãozinho que sempre esteve aqui com a gente, nos ajudando. Secretário, a minha pergunta é bem sucinta e objetiva. Secretário, nós tivemos aí o desabor de ter aí na nossa cidade, no nosso município, alguns índices indesejáveis, entendeu? Assustador em algumas avenidas, em algumas ruas, não sei, de alto índice de morte, atropelamentos, no nosso município. E fiquei sabendo que, mais do que depressa, essa secretaria tomou as devidas precauções. Alguns acham que é exagero, outros acham, bom, eu sou favorável quando nós preservamos a vida. Mas a minha pergunta é a seguinte, qual foi o índice, porque eu tive ciência de que essa cobrança não foi só do secretário e da sua staff, mas também do próprio Detran de São Paulo, também parece que interferiu nessa questão. Qual foi o índice destas, talvez morte ou até acidente, que levou o nosso município a ter, entrar no índice, assim, meio indesejável? Obrigado, senhor presidente. Secretário, aproveitando a pergunta do pastor João Barbosa, do vereador, eu sei que algumas medidas foram tomadas até em consequência disso, que é uma coisa que ficou um tema muito polêmico aqui na Câmara, com relação aos semáforos. Então, eu sei que uma coisa está ligada à outra, já passaria isso para os vereadores, que é uma coisa que ficou muito assim aqui na Câmara, chamativa. Eu gostaria de saber do vereador João D'Arcio, se ele tem alguma pergunta, porque ele me disse que gostaria de fazer uma pergunta. Não? Então, seriam isso as perguntas, acredito eu, dos vereadores. Bom, realmente agradeço ao senhor, vereador, a oportunidade que o senhor está nos dando para poder fazer o comentário sobre esse assunto. Enfelizmente, a gente sabe que a gente é crucificado antes de saber o que há de real e o que há de verdade em tudo. Sabemos que as pessoas gostam de falar, e eu levo essas críticas com muita tranquilidade, levo as críticas também. Eu tenho um pensamento comigo que ninguém critica quem não faz nada. Eu acho que a pessoa que não faz, aquele secretário que é vagabundo, que não faz nada, eles não criticam. Por quê? Porque não faz nada, não tem o que criticar. Então, quem trabalha, sofre com as críticas. Existe um estudo a nível de governo do Estado sobre os atropelamentos, sobre os índices de atropelamentos, não só em Guarulhos, como em todas as cidades da Grande São Paulo, onde nós mandamos esses dados para o DETRAN em São Paulo. E o DETRAN mapeia isso tudo e temos aqueles índices de maiores acidentes com atropelamentos, índices fatais com acidentes de carro. E o DETRAN disponibiliza uma verba para que se faça um estudo, eles fazem esse estudo, disponibilizam uma verba onde eles financiam todo o equipamento, toda a instalação de semáforo, pintura, placa, para que se diminua esses índices nesses determinados pontos. Uma das avenidas críticas nossas é a Otávio Braga de Mesquita. que tinha um alto índice de acidentes e atropelamentos. Então, foi feito um estudo pelo DETRAN de São Paulo e eles disponibilizaram para nós toda a parte de sinalização e semaforização, sem nenhum custo para a cidade. Então, tudo que foi instalado na Otávio Braga, aquilo foi pelo custo do DETRAN. Nossa cidade não teve nada com isso. Agora, o que a gente tem que entender, e o que o pessoal não consegue entender, é que aquilo não foi feito para o carro andar mais rápido. Aquilo foi feito para dar segurança para o pedestre. Então, não é feito para que o carro tenha mais velocidade, não é feito para que o carro atinja mais rapidamente os objetivos dele. Toda vez que você coloca um semáforo, claro que há um retardamento na velocidade dos carros, e é essa a intenção. A intenção é que haja esse retardamento para que a gente possa, que o pedestre possa estar atravessando a rua com segurança. Tanto é que alguns daqueles semáforos que foram instalados na Otávio Braga, é sinal de pedestre, não é sinal de carro. O pedestre para, ele aperta a botoeira, o sinal vai fechar e ele vai atravessar em lugares que antes não tinha. Sofremos diversas críticas, mas isso, vereador, eu acho que faz parte do serviço nosso. Como não ouvi nenhuma crítica, também de dois pontos críticos que existem na Juscelino Kubitschek, que também foram colocados, foram feitas a sinalização na Juscelino Kubitschek, está lá funcionando, para dar segurança ao pedestre, não houve nenhuma crítica. Também, a João Paulo, João 23, João 23 com a Renato Maia, foi feita toda uma semaforização lá e fizemos um teste. O teste não foi compatível com o que nós esperávamos, criou muita fila. Então, o que hoje está sendo feito, um estudo lá, por isso que vocês devem passar lá e estar em farol piscante. talvez a gente deixe aquele, todo aquele complexo que foi feito lá, também com botoeiras. Só para quando o pedestre for atravessar, ele vai apertar o botão, então vai fechar o sinal para ele atravessar. E, quando não tiver o pedestre para atravessar, continua em amarelo piscante. Então, tudo isso, gente, é feito num estudo técnico. Nós não colocamos um semáforo lá porque a gente quer colocar um semáforo naquela esquina. Existe um estudo técnico que é feito isso e colocado. Eu recebi diversas críticas àquilo que eu falo para vocês. Eu recebo com muita tranquilidade, a gente está lá para rever tudo o que nós fazemos. e uma coisa que eu preservo muito, a gente recebe críticas de semáforo, mas eu queria mostrar aqui para vocês, até trouxe aqui, olha a quantidade de semáforo que nós temos pedido na cidade. Se nós formos instalar tudo isso, nós travamos a cidade. E será que todo mundo que pediu isso aqui tem estudo técnico para pedir? Lógico que não temos. Temos um outro pedido logo, nós instalando lá, temos um outro pedido. No mesmo dia, nós estamos instalando um outro pedido para colocar mais um semáforo na Otávio Braga. Então, gente, como é que essas críticas todas que falaram, que falam, a gente aceita com muita tranquilidade. Se provarem que aquilo que está sendo feito está sendo feito de um modo errado, nós somos os primeiros a ir lá, retificar e trocar aquilo que está sendo feito. Agora, ir lá, a pessoa ir dizer para mim, que não quer que coloque um semáforo, porque o vizinho dele, ele antigamente virava aqui, agora ele tem que andar mais um quarteirão para virar. Gente, nós não podemos aceitar esse tipo de crítica. Então, nós estamos abertos, sim, a qualquer tipo de crítica que faça o nosso trabalho. E estamos lá para mudar, se for possível, se for alguma coisa técnica, né, Vireno? a gente mudar. Queria aproveitar até essa colocação do semáforo, também uma outra coisa que nós recebemos algumas críticas, a respeito dos radares. Começaram a nos criticar, e também pela instalação de radar na cidade. Existem dois tipos de radares, um que mede a velocidade dos carros, e outro de leitura de placa de carro. Essa leitura, para que que é? Para pegar carros roubados, carro envolvido em acidente, carro que não tem documentação. Esses radares foram instalados em todas as entradas e saídas da cidade. Já estão instalados. Eles fazem um trabalho hoje junto, nós fazemos um trabalho hoje junto com a Polícia Militar, é disponível para qualquer órgão, Polícia Federal, Rodoviária Federal também, qualquer órgão, vamos dizer, federal, envolvido na segurança, que precise de algum dado desses radares, eles são disponíveis e preservados na Secretaria. A Secretaria hoje, ela tem um central de monitoramento que está interligado com todas as Polícia Civil, Polícia Militar, PRFF, Bombeiro, Defesa Civil. Nós compartilhamos aquele staff nosso com todos eles. Então, vocês podem, a qualquer hora na frente da Secretaria, vocês vão ver lá, o Carros da Polícia, Polícia Federal, Polícia Civil, sempre lá, buscando dados desses radares que foram instalados na entrada e na saída da cidade. E recebemos críticas também, porque esses radares iam mutar. Ora, gente, se esses radares também fossem mutar, qual é o que está errado nisso? Se a pessoa está errada em cima da velocidade, ele tem que ser mutado. Mas, de qualquer forma, é aquilo que eu falo, se eu não tivesse instalado os radares, ninguém falaria nada, porque a gente instala, é que então a gente sofre as críticas. Então, gente, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui explicando. Já tinha me colocado à disposição da Câmara, se a Câmara quisesse que nós viessemos aqui para justificar todos os radares, todos os semáforos que foram colocados, nós estamos à disposição. A gente pode vir aqui, nós podemos vir aqui e fazer uma explanação sobre tudo isso que foi feito. E se tiver alguma coisa errada, gente, podem ter certeza que nós vamos estar ouvindo e vamos estar trocando isso. Está bom? Bom, agora eu gostaria de passar a pergunta para o vereador Sérgio Magno. Bom dia, presidente Lauri, bom dia ao secretário Paulo Carvalho, bom dia aos demais composição da mesa e aos nobres vereadores que aqui estão presentes. Eu gostaria de perguntar, fazer uma pergunta que seria breve ao secretário Paulo Carvalho. Secretário, o senhor comentou aqui, eu estava ouvindo atentamente a sua fala a respeito dos subsídios que estão sendo pagos às empresas de ônibus e às cooperativas que rodam hoje os micros na cidade. O senhor disse que os valores estão sendo pagos, estão tudo corretamente em dia. Eu gostaria aqui que o senhor me explicasse o que será feito mediante esse controle de pagamento que está sendo pago corretamente essas empresas, empresas de ônibus e cooperativa. qual a situação que teremos daqui para frente na atuação da Secretaria de Trânsito, STT, e ao seu governo com a pasta da Secretaria de Trânsito e da... de transporte? O que será feito com a cooperativa através dos micros hoje que estão tendo problemas com o horário, principalmente os micros, que não estão cumprindo os horários, os horários de pegarem os seus trajetos e fazerem no horário certo. Os horários que eles têm que cumprir, no caso, para pegar passageiros nos bairros, principalmente na minha região. Muita reclamação que os micros chegam atrasados e os passageiros acabam chegando tarde nos seus empregos. Gostaria de saber, gostaria que você me respondesse o que será feito, se tem alguma estratégia para poder modificar esses atrasos dessa empresa, dessa cooperativa, que já recebi várias reclamações se tem alguma autuação em multa ou que isso já sei que provavelmente tem, mas que eles não se preocupam muito com isso. Eles se preocupam em realmente atrasarem os seus horários e não cumprirem as regras da Secretaria e as regras que são impostas pelo departamento. Obrigado, Sr. Presidente. Vereador, eu gostaria, aliás, de colocar a todos os vereadores dessa casa que levassem essas críticas por escrito com o número da linha do ônibus, do micro-ônibus para a gente, que realmente eles são multados hoje. Nós temos a fiscalização, eles são multados, mas talvez, vamos dizer, a gente está em determinado terminal, no outro terminal nós não temos gente para ficar em cada terminal multando todos os dias. É, então, assim, se os senhores vereadores ou os próprios munícipes conseguirem que façam essas denúncias diretamente para a gente, nós vamos fiscalizar isso com mais rigidez. Mas hoje, vocês podem ter certeza que eles são multados, a gente tem cobrado isso deles. Mas, infelizmente, eles continuam, assim, desafiando e tendo essa atitude que é pouco profissional. Então, eu gostaria que o senhor pudesse, vereador, levar a nosso conhecimento essas linhas que estão atrasando, quando algum munícipe reclamar para o senhor, tem o número da linha no micro, para que leve para a gente, não precisa se identificar nada, olha, tal linha está sendo atrasada para que a gente mande a fiscalização lá para tomar as atitudes. Bom, encerradas as perguntas dos vereadores, eu vou solicitar que as perguntas agora dos assessores e munícipes sejam feitas simultâneas e o secretário responderá de uma vez. Então, dois minutos para cada pergunta, eu gostaria que o senhor Carlos Derman inicialmente fizesse sua pergunta e logo na sequência o senhor Ari também assim as fizesse. Dois minutos, por favor, para cada. Cumprimento o secretário Paulo Carvalho, toda a sua equipe, os vereadores, demais presentes. Primeira questão, eu vi lá, tem um pequeno recurso, acho que 500 mil reais para implantação de ciclovia, onde está sendo programada a nova ciclovia e também o que aconteceu que domingo não tem mais ali na Paulo Facine, qual o motivo. Segundo a questão, por que foram retirados os semáforos com temporizador, ou seja, aqueles que a gente via o tempo que faltava para mudar o semáforo? Por exemplo, na esquina da Tiradentes com a Paulo Facine, na saída do viaduto Cidade Guarulhos e outros locais, também dizer que na esquina da Tiradentes com a Pio 12 e com a Claudino Barbosa, não sei o que fizeram, que mudaram os tempos de sinal lá, que agora não anda mais o trânsito lá de jeito nenhum. Então, era um trecho que se percorria em poucos minutos, hoje a pessoa fica lá 10, 20 minutos esperando a empresa contratada, acho que teve algum problema, aliás, ela fez a mudança parando um carro na Tiradentes no horário do Rush, e nesse dia que ela foi mudar o tempo dos semáforos, o trânsito ficou parado até aqui na Praça Getúlio Vargas, até a CM, a Tiradentes não andava de jeito nenhum porque tinha um carro dessa empresa de sinalização viária, mexendo no sinal que esse serviço não pode ser feito à noite. A outra pergunta é a estrada Acácio Antônio Batista, que liga o Carmela com a Água Azul, ela não tem calçadas laterais, e hoje o que está acontecendo é que no trecho entre o Carmela e a entrada do Bambi, um grande número de pessoas anda a pé, e é um perigo porque eles andam pelo leito carroçável, a estrada é estreita e ficam passando os carros lá e as pessoas andando a pé. não tem alguma previsão de ser feita a calçada para essa via tão importante? Também gostaria se o secretário pudesse dizer quais seriam os estudos de novas linhas, eu tenho acompanhado pelo balancete realmente em 2019 o valor repassado como subsídio para as empresas de ônibus principalmente, mas também para os micreiros foi muito superior, mais de 60% superior ao que foi repassado no ano passado e nós não notamos uma melhoria na qualidade do serviço correspondente em termos de conservação dos ônibus, limpeza dos ônibus, enfim, frequência, então aqui se deve esse aumento tão grande no subsídio esse ano comparado com o ano passado isso incluindo valores que foram pagos como o resto a pagar foi pago um valor de 2017 e os valores desse ano bom dia a todos e a todas cumprimentar o vereador Lauri presidente da comissão cumprimentar os vereadores presentes cumprimentar o secretário Paulo Cavalho cumprimentar o trota no qual cumprimento todos os demais funcionários da Secretaria de Trânsito e Transporte aliás transporte e mobilidade urbana que a gente estava acostumado bom o secretário a gente sabe que na cidade o trânsito é caótico visto que para você fazer um trecho daqui no Bela Vista tem dia que você leva 40 minutos e não adianta você ter que cortar inventar porque a cidade está caótica porque cada dia aumenta a quantidade de carro na cidade visto aí pelas estatísticas crescente o aumento de carro e aqui vendo no os valores descritos aqui por exemplo manutenção modernização do transporte e trânsito eu gostaria de saber o que tem pensado a secretaria nesse sentido de modernizar o trânsito na cidade lógico que quando se os motoristas tivessem a educação que aprendem ao tirar sua habilitação a gente faria a cidade não precisaria de semáforo não precisaria de radares porque está tudo escrito lá como é que você tem que fazer mas não adianta essa coisa então educar seria fundamental também tem uma verba que fala da educação do trânsito e eu gostaria de saber quais os programas de educação de trânsito que a secretaria está pensando em fazer já tem feito e quais que tem previsto para 2020 o carlão se refere a ciclovia e aí a gente vê como valor irrisório aqui se pensar em ciclovia diante da situação que está hoje o trânsito caótico e aí eu perguntaria para o senhor o seguinte visto nessa situação de modernizar de fazer o uso da bicicleta na cidade seria um meio da pessoa estar se locomovendo muito mais rápido está se pensando em colocar bicicletário nos pontos de ônibus nos terminais aliás nos terminais de ônibus na rodoviária que ali na rodoviária é o final do trem né eu perguntaria nessa situação qual é de fato a modernização que está pensando no trânsito para Guarulhos obrigado senhor secretário com a palavra quanto a modernização vereadores e quanto eu já vou responder também quanto aos sinais contemporizador que existia no cruzamento da Paulo Facine com a Tiradentes está sendo instalado em todo o corredor da Paulo Facine todo o corredor da avenida Tiradentes um semáforo semáforos em tempo real o que é semáforo em tempo real eles têm uma célula onde eles contam quantos carros estão passando e se naquele determinado momento eles precisam ficar mais abertos ou mais tempo fechado e eles mesmos vão se regulando nesse tempo conforme a frequência de carros que passam então nós tivemos que tirar aqueles sinais da Paulo Facine e o do começo lá da Monteiro Lobato porque esses sinais não são compatíveis com esse sistema esses sinais foram retirados vão ser aproveitados em outro cruzamento da cidade mas por enquanto nessa na avenida Paulo Facine e avenida Tiradentes está sendo instalado esses sinais em tempo real não estão funcionando ainda por isso que em alguns lugares existe um pouquinho mais de congestionamento que eles ainda não estão funcionando então toda a extensão da Tiradentes e toda a extensão da Paulo Facine vai ser instalado o semáforo de tempo real que provavelmente até o dia 15 de dezembro já começa a funcionar então por isso que existe alguns cruzamentos da Tiradentes que ainda tem algum algum congestionamento ou algum tempo diferente porque não não estão ainda regulados com essa nova tecnologia de semáforos quantas ciclovias a ciclovia da Paulo Facine toda vez que tem um evento no Bosque Maia e está tendo agora periodicamente todo fim de semana eventos elas não são instaladas ela não é instalada mas ela vai voltar assim a funcionar assim no domingo que não tiver evento dentro do Bosque se não tem evento a gente instala a ciclofaixa na Paulo Facine era isso vereadores quanto a Cássio Antônio Batista que está sem calçada eu vou levar isso ao conhecimento já tanto da da Proguaru quanto da SDU e da Secretaria de Obras também porque não é nós não fazemos essa essa intervenção mas as outras a Secretaria faz eu vou levar essa demanda a eles já pedi para que intime os proprietários desse terreno para que se façam essas calçadas é isso gente aumento do subsídio vereador esse ano desde o dia que eu cheguei lá na Secretaria o nosso subsídio não aumentou em 60% esse aumento que teve no subsídio é porque nós pagamos 5 milhões do ano de 2017 e mais 12 milhões e 200 do ano de 2018 então parece que esse aumento cai tudo em 2016 como subsídio de 2016 mas o subsídio se mantém igual não houve um aumento nesse ano porque nós pagamos os dos anos atrasados por isso que tem esse aumento significativo ok bom é só um comunicado para que eu não cerceie o direito de alguns munícipes a falar eu só e esse semáforo inteligente desculpa qual a palavra esse semáforo inteligente também existe uma outra vantagem ele ele mesmo sem energia na cidade ele tem um no-break que continua funcionando então nós tivemos que trocar não teve como deixar aproveitar aquele sinal que existia contemporizador tá bom boa boa então é para evitar que cerceie o direito eu as perguntas são feitas aos vereadores e quando as perguntas dos vereadores são encerradas as dos munícipes já tem que estar aqui para que depois eu faça não no meio depois de uma resposta que peço desculpa chegou uma pergunta agora mas já havia encerrado o momento de fazer a pergunta que se não vão falando e vão aparecendo perguntas assim então eu digo aos assessores e aos munícipes as primeiras perguntas são dos vereadores no momento em que se encerra a pergunta dos vereadores às vezes perguntas dos munícipes tem que estar aqui porque se não depois eu não vou aceitar porque senão elas vão continuar continuar e aí nós não encerramos bom não tendo mais aqui comentários outras dou como encerrada essa audiência pública e agradeço a presença aqui do secretário mais uma vez Paulo Carvalho e a sua assessoria certo? trato trato não 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 Obrigado.